Olá, meus amores, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Jair Ferranduil e hoje vim trazer pra vocês uma resenhinha diferente de um produto que eu ganhei de uma seguidora aqui do YouTube, que é esse creme e o açúcar mascal da Mia Make, tá certo? É um esfoliante pra você usar na pele, na embalagem fala pra você passar, você vai colocar um nó em um espaço da embalagem, um espátula, misture uma medida de creme, um pouco de açúcar até formar um esfoliante homogêneo e aplique a camada por todo o rosto e esfolie o movimento circular e suave, remova com água morna. Esse aqui é o açúcar mascal, fala a mesma coisa. A embalagem, gente, quem tem filho parte, cava, então eu não tô com a embalagem e eu vou fazendo a tampinha rapidamente pra passar aqui pra vocês, tá certo? Agora vamos lá, ó, vou abrir aqui, gente, eu já testei, mas eu vou testar a segunda vez com vocês e deixar pra eu dar minha opinião agora. Aí, conforme vocês veem, vocês falam se valeu a pena ou não. Pra quem não me conhece, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentariozinho e se inscreva pra ver mais vídeos assim. Ó, vou pôr mais fechadinho, ó. Vou esbanjar um pouquinho mais, aí você vai falar, ah, a gente, foi muito, é pouco, gente, é uma medida boa. É uma medida boa, tudo tem que ser na medida. E uma medida de açúcar no ascavo. Aí eles vêm com uma tampinha assim por dentro, meio que pra conservar o negócio, pra não ficar sacudindo a embalagem. Tem uma limpadinha. Uma medida de café. De café eu peguei menor, né, pra poder durar. Deixa pra misturar, gente, só se esforçar, não faz, mistura direto no pote. Lá já tem a própria parte, eu ainda vou estar usando a tampa. Não era o que deveria ir. Mistura bem. E já fiz a esfoliação com um pó de café. Mas eu gosto muito de usar ele da Renew, já fiz até resenha no canal pra vocês. Vou usar um da Renew e um da Avon também, que é aquele Klerz que dá... Másica de carvão, eu acho muito delícia. Mas eu tenho ainda mais uns aí pra testar, mas esse eu vou testar a peça da seguidora. Tá, gente? Vem pra colherzinho aqui, pra depois vocês lavam, pra que vocês vão usar mais vezes. Ó, fica uma cor de café. Antes, gente, eu tinha que passar um álbum de celular no rosto pra tirar a maquiagem, tá? Tem cheirinho do açúcar mascavo, não sei se você já usou. Mas assim, eu não sinto muito aquelas bolinhas esfoliantes no rosto, sabe? O meu olho tá ardendo. Parece que forma um pouco de gelatina. Ó, mas mais gelatinosa. Não tem um cheiro forte assim, não. Gente, meu olho tá ardendo da água micelar, tá? O que eu passei, depois vocês dão uma olhadinha na resenha aí. Que eu deixei pra vocês. Mas não é disso aqui, não. De garoto, eu já usei. Não tô sentindo a esfoliação, sabe? Eu acho que eu fiz, gente, demais. Foi no começo do vídeo que eu não fiz, mas fiz sim. Pera aí. Tão ouvindo o barulhinho? Parece que a minha pele tá absorvendo uma gelatina. Agora eu vou colocar um pouquinho na testa. Gente, eu recomendo muito vocês comprar um esfoliante do gosto de vocês. E fazer essa esfoliação principalmente porque você usa muita maquiagem, mora em um lugar muito poluído. Você usa muita maquiagem, gente? Usa umas três vezes na semana. Alterna os dias, planeja direitinho. Você não usa, mas você mora em um lugar poluído? Duas. Ah, se não usa muito, o lugar que vocês moram é bom, o outro não é uma. Mas sempre usa, toda semana, tá, gente? Isso é de acordo com necessidade da pele. Qualquer dúvida também, procura um dermatologista, um revendedor de algum cosmético. Geralmente a gente tem curso, a gente faz essa pele e te fala. Bora tirar? Aí eu volto aqui e falo pra vocês o que eu achei no final. Gente, voltei aqui, lavei o rosto, tirei. É, olha, o rosto fica sequinho, limpinho. Mas eu não achei ele um esfoliante tão potente. Na Shopee, eu achei ele por R$7,59. Esse eu ganhei, né, da seguidora. Ela pediu pra não falar o nome dela. Um beijo pra você que você tá vendo. Eu ganhei dela, ele custa em torno de R$7,59. Então, eu achei, pelo valor, faz um pouco de jus. Mas eu não compraria, nem eu falei. Eu não achei, geralmente esfoliante, você sente a lareinha, coçar o rosto. Você sente a refrescância no rosto depois, se tá limpo. Parece que meu rosto ficou pesado. Eu acho que talvez seja o creme, entendeu? Talvez se eu fosse amascavo com outra coisa, ficaria melhor. Mas o creme dá a sensação de pesado na pele. Então, eu não gostei. Não sei se você de casa já usou, já gostou. Se gostou, você comentou comigo, mas eu não compraria. Vou deixar aqui o link na descrição, na Shopee, por R$7,59. Se você quiser experimentar, se você já gosta, acha um preço bem contra. Porque eu já vi que ele custa R$25,00. Então, pra R$7,59, dá uma diferença boa. Mas eu não compraria. Agradeço por ter ganhado. Ó, eu sou esse tipo de pessoa, gente, que usa até o final. Então, eu acho mais umas quatro vezes pra usar. Eu vou usar. Principalmente o sistema de maquiagem eu vou usar. E essa resenha eu tenho pra falar pra vocês. É um produto bem simples, faz jus a esse valor de R$7,59. Porém, eu não compraria. Espero que vocês, de caso, tenham gostado dessa resenha. Não deixe de se inscrever no meu canal. E deixa seu like também, que vai estar me ajudando nessa meta de inscritos, tá bom? Um beijo a todos. E até o próximo vídeo, próxima resenha. Tchau!